Os blocos afros levaram para a passarela do samba toda a beleza e musicalidade que ressaltam a valorização da cultura negra. As indumentárias coloridas chamavam a atenção e remetiam às tradições de matrizes africanas. A cada bloco que passava, ecoava o som da percussão. Numa mistura inusitada, o Gedan trouxe o hip-hop para desfilar junto com o samba. O hip-hop e o movimento negro é um só. Já vem do movimento. Está dentro, é raiz, entendeu? Então o hip-hop é som de negro, é periferia, assim como a dança afro. Ainda é uma música que corre na via da juventude. É da juventude que quer a melhor escola, que quer a melhor educação. Maria estreou na passarela com o bloco oficina afro. A emoção é forte e é muito contagiante mesmo. Não tem como. Eu sempre tive vontade há muitos anos e tive a oportunidade agora. Se para quem desfila pela primeira vez a emoção é grande, imagina para um veterano como Edmundo. Porque é uma alegria estar aqui de ensinando o bloco oficina afro. Desde pequena era meu sonho dançar e conhecer outras pessoas. Mesmo quem está do lado de fora, apenas acompanhando os grupos, se contagia com o espetáculo. Eu acho que estar aqui, estar participando, prestigiando, aplaudindo, dançando junto, é uma vibração que vem da alma e fala com a nossa raiz. A nossa raiz brasileira. O desfile dos blocos afros não tem caráter competitivo. O mais importante é o significado para os grupos. A importância é a luta do povo negro, uma luta pela conscientização política, do desenvolvimento que todos os blocos afazam durante o ano inteiro, nas suas comunidades, fazendo palestras, fazendo seminários. O encerramento do carnaval aqui na Passarela do Samba terminou num grande baile popular. Num encontro entre uma bateria nota 10 e um intérprete de primeira, quer dizer, da estação primeira de Mangueira. A bateria é da favela do samba e a voz de Cigane Rei, intérprete da escola Verde Rosa Carioca, que pela quarta vez se apresenta no Maranhão. Não é a primeira vez que a gente acompanha o intérprete do Rio, a gente já teve várias vezes com o Neguinho, outros intérpretes da escola. E para a gente é um prazer da favela estar aqui nesse evento e fechar pela primeira vez com o samba enredo, com o carnaval. Para mim é uma honra, né? Eu tive esse ano a grata satisfação de abrir o carnaval do Mato Grosso do Sul lá em Corumbá e agora de vir encerrar o carnaval aqui de São Luís. Para mim é maravilhoso. Essa parceria com a bateria da favela do samba... Acompanhados das musas do carnaval e da corte monesca, eles colocaram o público para cair no samba.